Maria, Maria 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 Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho sempre Entre essa pele, essa vaca Possui a estranha mania De ter fé na vida E aí Música Música Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter ganas sempre Quem traz no corpo uma vaca Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonhos sempre Quem traz a pele essa vaca Possui a estranha mania de ter medo da vida Música 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 Música